Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas Em essa altura, dizer que eu não te quero Vou negar as aparências, disfarçando as evidências Mas pra quem tu é fingido, só não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de me enganar meu coração